A pedido, vou tocar um clássico da música sertaneja, Menino da Porteira. Toda vez que eu viajava pela estrada de Orofim, De longe eu avistava a figura de um menino, Quem for e abre a porteira, depois vinha me pedir, Toque o berante, seu moço, que é pra mim ficar ouvindo. Quando a boiada passava, que a poeira ia baixando, Eu jogava uma moeda e ele saía pulando, Obrigado boiadeiro, que Deus vale acompanhando, Por esse sertão lá fora, meu berante, Apoca no rio. No caminho dessa vida, muitos espinhos encontrei, Mas tem um calor mais fofo do que este que eu passei, Na minha viajante bota, qualquer coisa eu cisnei, Tendo a porteira fechada e o menino no avisteio. Apiei do meu cabalo, no ranchinho, o berachão, Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão, Boiadeiro, meio tarde, vejo a cruz do estradão, Quem matou o meu filhinho, Foi um boi sem coração. Da prabandas de ouro fino, levando o grado selvagem, Quando eu passo na porteira, até vejo a sua imagem, O seu regidutor triste, Mas parece uma mensagem, Daquele rosto trigueiro, Desejando o meu aviar. A cruzinha do estradão, do pensamento não sai, Eu já fiz um juramento, que não esqueço jamais, Nem que o meu gado estoura, E que eu precise vir atrás, Neste pedaço de chão, Beirante eu não toco mais.